Agora, Serrão, você acredita mesmo na possibilidade de uma guerra em 2022? Isso pode vir a acontecer ou você ainda acredita na solução diplomática? Saudações, meus amigos e amados haters. Como se diz no popular, parece que a coisa está russa. Mas, na verdade, quem está causando grande confusão, sobretudo em noticiário, em jogada de marketing de guerra, são os Estados Unidos. Até o momento, são eles que têm um interesse maior em um conflito, que absolutamente não interessa a Vladimir Putin e não interessa, sobretudo, a Alemanha, que pode ser a grande prejudicada se houver um problema ali na Ucrânia. Então, Putin sabe que tem aquelas duas províncias que ele acaba de reconhecer a sua suposta independência ou liberação ou o seu partilhamento ali da própria Ucrânia, porque ali há uma garantia de proteção da fronteira da Rússia. É nisso que Vladimir Putin está jogando. O outro ponto é, ele não aceita a Ucrânia entrando para a OTAN. E há uma dúvida ali se a Ucrânia vai entrar ou quer entrar realmente para a OTAN. A pressão é essa. Quem não quer conflito, prefere deixar adiar esse suposto ingresso da Ucrânia na OTAN. Mas os Estados Unidos querem, sim, porque interessa a um grande sistema que ganha muito dinheiro com a guerra. Agora, para nós aqui, bem longe de Brusundanga, o que pode representar essa guerra? Para nós, é só o risco dessa tensão internacional, aumentar o preço, ainda mais a cotação internacional do petróleo, e aí nós teremos problemas de risco de aumento da inflação pelo aumento dos combustíveis, que puxa para o alto todos os preços internos. Fora isso, quem leva a pior nesse conflito é a Alemanha. A tensão é a alemã. A alemã depende do gás, da calefação do gás que vem da Rússia. Então, o complicado é isso aí. Conflito ali prejudica a alemão. Brusundanga apenas vai aguardar para ver se não vai mexer nas cotações do petróleo.